Eu pedi pra ele umas esferas do dragão, que ele tem umas esferas do dragão, ele deu duas esferas do dragão pro... Quatro, cara. Não, não, pera, calma. Ele deu duas esferas do dragão pro Nescau, o Nescau quase ganhou o show, ó, ganhou as prévias. Três quilos e meia a mais, em quinze dias de uso. Três quilos e meia a mais. Aí, pedi pra ele, sabe o que ele fez? O que ele me deu? O senhor brilhou, cara. Parecia que você viu... Peptídeo? Aí ele me deu. Aí, sabe o que eu fiquei sabendo? De verdade. Que ele colocou estradiol no lugar, velho. Você lembra do estrandom P? Ele me deu um polo de estrandom P e escreveu de canetinha, a esfera do dragão. Desgraçado. Ele colocou uma estrelinha em cada um. Escreveu de canetinha. Explica pra galera o que é estrandom P. Bom, vamos dizer que o tiozão ia ficar sentimental. Ia chorar por tudo. Ia chorar. Ia estar no campeonato todo emotivo. Ia colocar uma linda mulher no Netflix. Que música você ia entrar, Renato? Imagina você entrando com uma música nesse estado. Como um adeus. O estrandom P ia ser daí pra pular. Ai, caraca. Rosana foi foda, hein, cara. Aí, aí, sentindo. Rosana foi foda. Não, imagina, Julião metendo, estrandou o pé, entendeu? Pra dentro de mim aí, entendeu? E aí eu chego lá com a música dessa. Renato chega sem barba nenhuma. Pra galera entender. Pra galera entender. Lisinha. Caraca, espelho, tudo. Sabe aquele filme... E o cabelo com um pedaço. Cabelo não. Cabelo maceta, né? Não vai romper nada, Renato. Fica tranquilo. Lembra aquele filme que os caras jogam contra os guardas e os presos? Sim, aquele filme é o filme. Eles trocam o estano azulão, né? É. O que eles jogam? Lembra que eles jogam na cadeia? O Bob Sap. Sabe aquele filme que o Bob Sap fez? Eles jogam futebol americano na cadeia, pô. Lembro, lembro, lembro. É os polícias contra os ladrões. Sim, é os polícias contra os ladrões. Nesse filme eles trocam o estano do policial. Aí tem um alemãozão. O estradiol. Ah, eu lembro disso. Ele fica chorando. Ele fica apertando a tetinha. Ah, meu tetinho. O alemão gigantesco. Os caras metem o estradiol nele. Aí ele chora. Aí o cara briga com ele e vai chorar pro armário. Ele brigou comigo. Muito bom. Ai, caralho.